O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou no hospital de Lusiânia por volta das 5 da tarde. Ao lado da prefeita municipal, ele anunciou a doação de 11 respiradores e disse que o local vai funcionar a princípio como hospital de campanha para atender pacientes infectados pela Covid-19. Mas são respiradores que nós recuperamos eles, são respiradores que nós tínhamos, foram recuperados pela Universidade Federal de Goiás e também o Senai e com isso nós estamos trazendo em primeira mão para cá e com isso dá um respaldo ao colega médico. O paciente agravou, tem como socorrê-lo, tem como entubá-lo. Um hospital que foi estadualizado, a Assembleia Legislativa, a Cama de Vereadores daqui, passaram o hospital para o estado, o estado assumiu o hospital. Em resposta à declaração dada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de que os hospitais públicos do DF não receberiam pacientes infectados pela Covid-19, o governador de Goiás foi enfático e disse que esse é o momento de mobilização e empatia. Eu tenho que deixar claro que a minha preocupação com o entorno de Brasília já vem sendo vocalizado por mim há bastante tempo. Ora, no momento em que nos é impedido o acesso à Brasília, onde nós ainda não havíamos recebido o hospital de Aguarlindas, nós ficamos totalmente descobertos nessa região. Na semana passada, a prefeita de Lusiane apresentou a estrutura do hospital municipal para os vereadores. Segundo ela, desde que assumiu o cargo há dois meses, muitas mudanças precisaram ser feitas para que a obra fosse finalizada e entregue ao estado de Goiás. É um sonho sendo realizado, um sonho da cidade de Lusiane, que era ver realmente o hospital reaberto e funcionando. Neste primeiro momento funcionará como hospital de apoio e logo após essa pandemia, Deus nos permitindo, nós teremos aqui um grande hospital. A obra orçada em aproximadamente nove milhões de reais tem cinco mil metros quadrados, capacidade para 72 leitos e atendimento a todas as especialidades médicas, incluindo obstetrícia, além de exames laboratoriais e de imagem. O deputado estadual Diego Sorgato, autor da proposta de estadualização do hospital, falou sobre a importância do hospital para os moradores do entorno. É o que nós sempre temos falado, não adianta lá em Goiânia ter muitos leitos, mas um paciente com uma síndrome respiratória grave tem que sair daqui e pegar duas horas de uma ambulância, correndo risco de vida para poder chegar em Goiânia, sendo que nós podemos garantir esse atendimento aqui. O deputado federal Célio Silveira destinou emenda de quatro milhões e trezentos mil reais para a compra de equipamentos para o hospital. Depois de três anos, voltasse a funcionar e agora funcionando como hospital de campanha para cuidar dos moradores de Lusiana e de toda a nossa região.